Paraguá Paraguá Paraguá, Paraguá Hoje é o dia do negro lutar Paraguá, Paraguá Hoje é o dia do negro lutar Paraguá, Paraguá Hoje é o dia do negro lutar Fui lá na Bahia buscar corpo de bebê Fui lá na Bahia buscar corpo de bebê Você é boca a poeira Joga aí pro povo ver Você é boca a poeira Joga aí pro povo ver No terreiro de Oiô No terreiro de Aiá No terreiro de Oiô No terreiro de Aiá É no som do birimbau Que o bandeiro vai marcar É no som do birimbau Que o bandeiro vai marcar Fui lá na Bahia buscar corpo de bebê Fui lá na Bahia buscar corpo de bebê Você é boca a poeira Joga aí pro povo ver Você é boca a poeira Joga aí pro povo ver No terreiro de Oiô No terreiro de Aiá No terreiro de Oiô No terreiro de Aiá É no som do birimbau 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 Que a bobo já vai marcar Fui lá na Bahia buscar corpo de bebê Fui lá na Bahia buscar corpo de bebê Você é boca a poeira Você é boca a poeira Joga aí pro povo ver Você é boca a poeira Joga aí pro povo ver No terreiro de Oiô No terreiro de Aiá No terreiro de Oiô No terreiro de Aiá É no som do birimbau É no som do Libya É no som do birimbau Que a bobo já vai marcar Fui lá na Bahia buscar corpo de bebê Fui lá na Bahia buscar corpo de bebê Fui lá na Bahia buscar corpo de bebê No terreiro de ioiô, no terreiro de iaiá No terreiro de ioiô, no terreiro de iaiá Capoeira começa o anoitecer, vai até o sol raiar Capoeira começa o anoitecer, vai até o sol raiar Fui lá na Bahia buscar coco de bebê Fui lá na Bahia buscar coco de bebê Você é bom, capoeira, joga aí pro povo ver Você é bom, capoeira, joga aí pro povo ver Ê, capoeira, iá, é uma dança que baila o corpo pra lá e pra cá Capoeira, iá, ê, capoeira, iá, é uma dança que baila o corpo pra lá e pra cá Nos dá um sentido, a forte visão A capoeira é uma união, prepara o espírito, nos faz delirar Joga o capoeira para executar a capoeira Capoeira, iá, ê, capoeira, iá, é uma dança que baila o corpo pra lá e pra cá Capoeira, iá, é uma dança que baila o corpo pra lá e pra cá Capoeira, iá, capoeira, iá, é uma dança que baila o corpo pra lá e pra cá Capoeira, iá, capoeira, iá, é uma dança que baila o corpo pra lá e pra cá É a capoeira, iú, é natureza, iú, a capoeira, iú, é uma beleza Eu, a capoeira, iú, é natureza, iú, a capoeira, iú, é uma beleza Eu, me lembro do azul celeste, onde o arco-íris é o birimbau O sol é o pandeio, as nuvens, o saldo mortal Aprendi a capoeira, hoje dela sou doutor Capoeira é coisa nossa, mercado, modelo e salvador Quero ouvir a capoeira, iú, é natureza, iú, a capoeira, iú, é uma beleza Eu, a capoeira, iú, é natureza, iú, a capoeira, iú, é uma beleza Iê, camarada, vem ver o capoeira jogar Iê, camarada, vem ver o capoeira jogar Capoeira já entrou na roda, capoeira já entrou na roda E fez a roda girar Ah, e fez a roda girar No tempo da escravidão, eu jogava com meu bisavô Me ensinou a mandinga do jogo, hoje desconfiado eu sou Capoeira é xinga expressão, na Bahia já se consacrou Mexe, bimba e pastinha se foram, mas pro capoeira a semente ficou Menino é bom, bate palma pra ele O sarsa é bom, bate palma pra ele O decente é bom, bate palma pra ele O macumba é bom, bate palma pra ele E dois de ouro é bom, bate palma pra ele Água e manso é bom, bate palma pra ele O chino é bom, bate palma pra ele O cebolinha é bom, bate palma pra ele O mestigato é bom, bate palma pra ele Capoeira é bom, bate palma pra ele Edmola é bom, bate palma pra ele O florito é bom, bate palma pra ele O vermelho é bom, bate palma pra ele O cagé é bom, bate palma pra ele O vigílio é bom, bate palma pra ele Ceduleço é bom, bate palma pra ele O rechado é bom, o higiene é bom, o barba branca é bom, o capoeira é bom, o boa gente é bom, o alipo é bom, o manganga é bom, o capoeira é bom, o maré é bom, o soltônio é bom, o menino é bom. Sônia Ruberti